Fala tio Chico, boa noite. E aí Naldo? Boa. Minha dúvida é, ano que vem com a chegada da Saara no mercado, como você acha que as concorrentes vão se comportar? Exemplo, a Yamaha com a Lander, que é a número 2. Ela sabendo que vai continuar sendo a número 2 e a Saara vai estar com um preço muito elevado, você acha que ela vai ter o conforto de também elevar o preço da Lander, sabendo que vai ser a segunda no mercado, independente do valor que ela coloque, ou você acha que eles vão trabalhar em promoções em um preço mais atrativo para chamar mais gente para comprar a Lander? Acho que deu para entender, né? Deu, deu para entender. Naldo, um beijo para você. Eu vou te falar uma coisa meio frustrante. Nada vai mudar, vai continuar igualzinho a Lander. A Yamaha vai ter margem para aumentar sim. Hoje a Lander está em uma faixa de preço de R$ 27.000, R$ 28.000, né? Não é isso? Vocês acham que a Saara vai chegar barato? Não vai. Ela vai ser o preço praticado da XRE300, a antiga. Aqui no Nordeste ela é praticada a R$ 38.000, R$ 37.000, R$ 38.000. E vai ser assim. Então a Yamaha vai continuar tendo margem para bater os R$ 30.000. Ela não vai precisar baixar o preço. Não vai. A Yamaha vai continuar quentinha lá, está tudo certo. A Honda, eu duvido muito que ela baixe o preço da Saara 300. Ela vai fazer um anúncio agora, sei lá, de R$ 26.990, R$ 25.990. Vai fazer um preço mentiroso e aí vai vender o primeiro lote a esse preço mentiroso. E a gente sabe que um mês, dois meses depois, no máximo 90 dias, vai aumentar o preço. E os concessionários, já tem gente pagando R$ 34.000 na Saara 300. Já botando no Instagram, R$ 34.300. Então a Lander é a R$ 28.000, a Yamaha está de boa. Está tudo certo, não vai ter diferença nenhuma, vai continuar tudo igual. O que vai fazer diferença no mercado? São essas motos agora, chegando aí, motos de 40 cavalos. Mas é o seguinte, manutenção cara e falta de concessionário. Então ainda assim, a Honda e a Yamaha vão continuar de boa, no quentinho. Porque por mais que a gente fique pensando assim, porque tudo isso é questão de bolha. Ah, a Triumph vai chegar com a Scrambler 400 e baralá, blá, 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 blá. Mas e quem está lá no interior? Não tem Triumph. Não acessa a Triumph. Não acessa. Então que diferença faz? Não faz diferença. Então quem está no interior do Brasil, quem está nas cidades distantes das capitais, 400, 500 quilômetros, 300 quilômetros, vai comprar uma Triumph? Não vai. Vai comprar uma Saara 300. E a Yamaha nem está lá. Então a pessoa vai comprar uma Saara 300. Vai entrar no consórcio, vai ser enganada e vai comprar uma Saara 300. Então vai vender muito. Vai vender muito. A Yamaha vai continuar vendendo na cola da Honda. Porque lembra da questão do bolo com água e do bolo com leite e da banquinha? A Yamaha vai botar a banquinha do lado da Honda e vai dizer assim, eu posso vender café aqui do lado da sua banquinha com bolo de leite? Um bolo de água? Pode, vinha. A Yamaha vai ficar lá vendendo, lá, Lander. Então se a Yamaha não lançar nada, lançar nada, tipo nada. Virou um ano, Lander do jeito que está, FZ25 do jeito que está. Vai continuar sendo segunda colocada, vendendo tudo lá do jeitinho que está. Está tudo certo. Está tudo certo. Não vai fazer nada demais. Agora, lembrem-se do que eu falei. Com a chegada da Saara 300, a Honda não vai colocar linha de produção 100% no primeiro ano. Esse ano de 2024, que essa moto vai começar a ser vendida provavelmente em janeiro. Mas ainda assim, a linha de produção dessa moto, ela não vai estar todo vapor. Por quê? Porque é primeiro ano de linha de montagem. Lembra do que eu falo para vocês? Primeiro ano de linha de montagem, segundo ano. A moto vai... Pelo menos o primeiro ano. Porque esse motor, ele já está... Provavelmente será o mesmo motor da CB300F. Já é um motor que já está sendo montado há um ano. Então, a Honda, ela vai ter aí uma adequação em relação às outras coisas da moto. Por exemplo, painel, carenagem. Mas todo o resto é da XRE antiga. Então vamos colocar um ano de ajuste na linha de montagem da XRE 300. E o que é a Yamaha? É uma empresa... É o peixe piloto, né? Como o Rick sempre fala do peixe piloto. Então a Yamaha é o peixe piloto. Ela fica lá do lado do tubarão comendo os restos. Então a Yamaha, ela vai aproveitar que a Honda não vai estar 100% na sua linha de montagem da Saara 300. E vai vender lander. E ela sabe disso. A Yamaha, ela sabe... Gente, ela sabe. Ela sabe que ela ainda tem possibilidade de vender muita lander em 2024. Do jeito que está. Essa lander aí, do jeito que ela está. De 21 cavalos. Ela está de boa. 2024. Por isso que eu estou dizendo. Há uma probabilidade grande da Yamaha não fazer nada. Pode lançar alguma coisa em dezembro? Pode. Mas há uma probabilidade de também não fazer nada. Porque é uma questão... É uma questão de mercado. E de grana. A Yamaha, ela sabe que em 2024, ela vai ter possibilidade de vender bastante lander. Por quê? Porque... Vou repetir. Porque a Honda, ela não terá ainda 100% da sua linha de montagem da Saara 300 operando. Porque é início de produção da moto. Então ela vai estar operando, sei lá, 50%, 60%. Mas não vai estar nem 80%. Vai estar devagarzinho lá, fazendo seus ajustes. Assim como foi esse ano com a CB300F. A partir do ano que vem, a Honda já vai descer o cacete na produção de CB300F. O que que acontece? FZ25 vai perder venda. Já perdeu. Vocês lembram no início do ano, como a FZ25, final do ano passado, início desse ano, primeiro semestre. A Yamaha vendendo muito a FZ25. Já na virada do primeiro semestre, o que que aconteceu? A virada. CB300F vendendo mais do que a FZ25. Por quê? Porque a Honda começou a aumentar a sua linha de produção. Com a CB300F. E aí, a partir do segundo semestre, a Yamaha já não pega mais a Honda. E a partir de 2024, a Yamaha não vai mais bater a Honda com a FZ25. Porque a Honda já estará 100% de produção na sua linha de produção de montagem da CB300F. A Yamaha não vai bater mais venda da FZ25. Aí acabou. Certo? Acabou. Vai continuar lá vendendo em segundo lugar. Tá tudo certo. Ainda assim, é a segunda colocada. Lembra do Robin de cuequinha? Verde? É a Yamaha. Ela quer sempre ser o Robin. Segunda colocada. Tá tudo certo. Mas, com a Lander, não. A Lander ainda tem uma sobrevida de vender bem em 2024. Por quê? Transição de linha de montagem. Saara 300 vai estar ainda no início de produção. A Honda não vai botar full power de montagem. E a Yamaha, ela sabe disso. Então, ela vai vender ainda a Lander. O que pode acontecer? Mesma coisa que aconteceu com a CB300F. No segundo semestre de 2024, a Saara 300 vai começar a vender mais do que a Lander. Pelos mesmos motivos da CB300F, no segundo semestre de 2023, vendeu mais do que a FZ-25. Mas, a Yamaha estará no seu deadline. Ela não terá opções a não ser trazer um super catalisador lá das Pleiades, ou de Orion, ou de Aldebaran. Entendeu? Lembra que eu falei que os Pleiadianos, eles vão... A Yamaha fez um contato lá com os Pleiadianos para poder desenvolver um super catalisador cabriocrático extraterrestrico. Então, provavelmente, são duas opções. O Yamaha contratou lá com os Pleiadianos um super catalisador extraterrestrico, que vai colocar nessas duas motos arcaicas, para poder passar nas leis de emissões e tal, que será o final de 2024 até dezembro de 2024. Essas motos têm que estar extraterrestricas, para poder passar nas regrinhas. E aí, o que a Yamaha pode fazer? Colocar um super catalisador extraterrestrico dos Pleiadianos. ou lançar uma moto cabrocrática, para deixar todo mundo de queixo caído, e dizer assim, caramba, brocou, mandou ver. Então, eu acho que eles vão deixar para fazer isso no ano que vem, porque ainda tem fôlego para vender Lander. Tem fôlego, tem mercado ainda para vender Lander. Então, bora ver, vamos ver. Eu não aposto nada na Yamaha, tá, gente? Se você me disser assim, e aí, você aposta quanto na Yamaha? Eu aposto contra. Se for para apostar contra, eu boto dinheiro. Contra a Yamaha. Porque é uma empresa que... Quem é doido de apostar na Yamaha? Só um chupador de picolé de chuchu. Pegar um picolézão de chuchu, aquela galera que gosta de chupar um picolé. Então, é isso aí, é essa galera aí que gosta. Que é pseudo acionista da Yamaha, chora, sente. Cada palavrinha que eu falo, o caboclo sente, entendeu? Que é pseudo acionista da Yamaha, chora, sente. 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 Obrigado.